Bom, gente, eu tenho que ser sincero, muitos de vocês já sabem, na verdade, eu tô na hora de finalmente apresentar pra vocês o amor da minha vida, que vocês sabem. A gente tá bastante tempo junto, eu só não fico divulgando muito, porque esse tipo de coisa, sei lá, eu gosto de dar uma vida privada, mas tá na hora de mostrar, né, amor. Eu tô há muito tempo sem café, já, desde que eu cheguei aqui, eu tô sem minha cafeteira. Deixa eu ver, deixa eu ver. Goste de mim. Vem aqui. O que é isso? Que nego burro, mano. O que você tá fazendo aí? Deitado. Pronto, Gosteirinho, abri. Gosteirinho. Gosteirinho. Ué. Gosteirinho. E aí, Gosteirinho. Gosteirinho. Que cara é essa? E aí, Gosteirinho. 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 Oi, céu, bicho. Tô. Vai, vai, Gosteirinho. Vai, vai, Gosteirinho. O cara tá enlouquecido. O cara tá enlouquecido, velho. Uuuuh. Tchau, tchau, tchau.